Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Bolsonaro finalmente vai ser preso? Antes de começar o tratamento do tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o debate da semana é se Bolsonaro vai ser preso, né? Se Bolsonaro finalmente vai para a cadeia. Se divulgou muita fake news, inclusive boa parte dela, o responsável André Janone, dizendo que Bolsonaro tem o FBI procurando ele, tem o mandato de prisão, ele vai ser preso amanhã e não sei o quê. Veja, não é bem por aí. O Bolsonaro, ele responde a vários e vários processos. Os crimes de responsabilidade cometidos no período da presidência expiram quando você deixa de ser presidente. Então, o crime de responsabilidade e o julgamento dele é um julgamento político-jurídico, que é o impeachment. Só que Bolsonaro, antes de ser presidente, já respondia a vários processos. Quando ele virou presidente, é como se os processos entrassem em banho-maria. Ele não pode ser julgado pela justiça comum, por um crime que cometeu antes da presidência, no período da presidência, tá ligado? E aí, acabou a presidência dele e tá respondendo. Por exemplo, tem um inquérito que Bolsonaro responde pelo aquele crime que ele cometeu contra a maria do Rosário, né? Que ele disse que não estuprava ela porque não merecia. E vários outros B.O.s que Bolsonaro responde. Então, veja, esse do cartão de vacina é mais um deles. Não é, como eu vi algumas pessoas comentando na internet, ah, o Brasil é foda. O cara cometeu vários crimes contra a humanidade, mas ser preso por causa da falsificação do cartão de vacina. Veja, esse é um, dois processos que Bolsonaro responde. Ele já responde a vários outros. Tem vários inquéritos, investigações, processos, e vão surgir mais, provavelmente. Qual é a minha opinião? Humilde opinião no tema. Veja, há consolidado, na parte da alta burocracia do Estado burguês, o consenso de prender Bolsonaro. O melhor exemplo disso é o STF. Tipo assim, os figurões do STF, os ministros mais influentes, mais poderosos, como o Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, estão com a posição consolidada para prender Bolsonaro. Então, existe uma predisposição política, política, na alta burocracia de vários setores do aparato do Estado burguês para prender Bolsonaro. Também existe, me parece consolidada, uma compreensão, em boa parte da classe dominante brasileira, entre seus representantes políticos, que a prisão de Bolsonaro é fundamental para ter um candidato de direita mais confiável, mais estável. Enquanto Bolsonaro estiver no jogo, é provável, tudo constante hoje, que ele mantenha uma expectativa de votos que vai ser, no mínimo, 20%. Com 20% de votos certos, ele vai estar no segundo turno, se for candidato de 2026. Então, assim, enquanto Bolsonaro tiver no jogo o sonho da burguesia brasileira, do que eles chamam de candidato de terceira via, que é um neoliberal, privatista, mas que sabe comer de garfo, não se realiza. Ponto. Ponto, 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 ponto. Enquanto Bolsonaro estiver no páreo, não existe espaço para outra candidatura direita. Percebe? Era, tipo, mais ou menos, quando o PSTB estava no páreo. Quando o PSTB estava no páreo, velho, não tinha espaço para outra candidatura direita. Tipo assim, não tinha o que fazer. Então, me parece muito claro que vários setores da burguesia já entenderam o jogo que, ó, a gente precisa tirar Bolsonaro para fazer candidatura viável porque ninguém confia em Bolsonaro. enquanto um gerente burguês eficiente, funcional, é um cara que, sim, garantiu com seu governo fascistóide uma ótima taxa de lucro para a burguesia brasileira e para os monopólios estrangeiros, mas dentro de uma situação de uma instabilidade política e de uma degradação da imagem do Brasil e da institucionalidade burguesa do país que não é funcional aos interesses da classe dominante, tá ligado? que é necessário alguém mais comedido, alguém mais controlável. Nesse sentido, me parece muito claro que a opção já foi feita. É o Tacísio Freitas, governador de São Paulo. Se ele vai querer ser candidato em 2026, aí já é outra coisa. Percebe? Eu acho que vai. Mas também tem o Romeu Zema, tem várias outras figuras aí de direita se criando. Mas o certo é que para você consolidar uma figura de direita alternativa a Bolsonaro, ele não pode ser candidato. Ponto. Acabou isso. Então, eu acho que esse é um segundo fator fundamental. Segundo fator fundamental que vai criar o clima político, que vai criar a correlação de forças que seja favorável, não necessariamente, talvez, ao Bolsonaro ser preso, mas ele perder os direitos políticos. E não é que não existe base jurídica para isso. Existe, tá ligado? Mas a gente não pode achar que o direito se dá num vácuo político. O direito se realiza numa correlação de forças específicas. Eu acho que tem também um terceiro elemento fundamental, que é, até agora, o governo Lula tem operado dentro de uma lógica que é investigar os crimes do Bolsonaro poupando a burguesia e poupando os militares. Então, tem meio que um pacto e o quanto isso foi acertado nos bastidores, eu não sei. Mas tem um pacto que é, por exemplo, a gente vai para cima do Bolsonaro, mas ninguém lembra do Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes praticou tráfico de influências, o Paulo Guedes operava na Bolsa com informações privilegiadas enquanto era ministro, o Paulo Guedes se envolveu em privatizações cheia de falcatrua, um negócio feioso, mal-jambrado, tudo isso, mas assim, fiz que o Paulo Guedes não existiu, fiz que os ministros militares envolvidos também em altos esquemas de corrupção bilionários não existiram e foca no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vira uma espécie de boi de piranha. Ele acaba satisfazendo os gritos da base do governo, por exemplo, de ser anistia, dado, inclusive, o próprio protagonismo que ele tem. Ele passa um recado mundial de muito peso, porque, afinal, é um ex-presidente, e, na prática, quem ganhou bilhões com os esquemas do governo do Bolsonaro segue intacto. Percebe? Então, assim, eu aposto que o Paulo Guedes, por exemplo, torce pela prisão de Bolsonaro. Sabe? Tipo, é isso. Você pega a figura de proa do esquema e deixa todos os beneficiários poderosos do esquema bem de fora. tem uma parada que, por exemplo, eu sempre acho engraçada, né? Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo fala que o Eduardo Cunha tem um esquema de compra de votos de deputados. Perfeito? Perfeito. Vocês já viram milhares de pessoas falando isso. Vocês já repararam que nenhum dos mais de 130 deputados que, supostamente, seriam comprados pelo Eduardo Cunha, e receberiam dinheiro foram presos, caçados e investigados. E não é difícil saber. Tipo assim, quem votava com o Eduardo Cunha a gente sabia. Se todo mundo fala que ele tinha um esquema de compra de votos que ele roubou o dinheiro do DENIT e, a partir desse dinheiro do DENIT, ele comprava os votos dos deputados, por que nenhum deputado foi preso do que recebia dinheiro? Sabe? Tipo, a Receita Federal caiu em cima, verificou se existia enriquecimento ilícito desses deputados? A Polícia Federal caiu em cima? O Ministério Público caiu em cima? A imprensa, a imprensa burguesa caiu em cima? Claro que não. E assim, prende o Eduardo Cunha e aí deixa os deputados dos seus partidos e vários desses deputados, inclusive, empresários, ricos, latifundiários, banqueiros, especuladores, deixa eles de fora. Então, tipo assim, é um esquema parecido do que aconteceu com o Eduardo Cunha. Veja, todo mundo sabe, todo mundo sabe, que o governo Bolsonaro realizou privatizações ultra-fraudulentas como a da refinaria da Bahia Arrelã. Todo mundo sabe dos bilhões distribuídos via orçamento sacréico. Todo mundo sabe dos contratos malajambrados que o governo Bolsonaro assinou, contratos bilionários para um negócio assim feioso. E é isso. Prende o Bolsonaro. Falei? Prende o Bolsonaro. E todo o resto fica livre. Então, veja, sim, eu acho que tem chances de Bolsonaro ser preso ou, no mínimo, perder os direitos políticos. O que não vai acontecer, por exemplo, é o Paulo Guedes ser preso. Aí é difícil. Aí, sabe? Eu acho que, inclusive, primeiro, a gente nunca pode duvidar do Brasil. É possível que daqui a quatro anos não tenha acontecido nada com o Bolsonaro. não duvidem da lentidão da política brasileira, da capacidade de acordos, de conciliação e por aí vai. Mas, pra mim, o jeito mais eficiente do Bolsonaro ser perdoado e não ser preso, nem perder os direitos políticos, é o Bolsonaro anunciar sua saída da vida pública. Tá ligado? Olha, galera, não dá mais pra mim tomar ou sair da vida pública ainda que ele possa voltar depois. Eu aposto que se o Bolsonaro fizer um negócio desse, por exemplo, o ritmo e os interesses que hoje fundamentam na possibilidade do Bolsonaro ser preso ou perder os direitos políticos, eles reduzem. Sabe? É isso, assim. Mas, sim, eu acho provável que o Bolsonaro seja preso. O que me preocupa de verdade é que essas investigações não estão indo pro legado econômico do bolsonarismo. É incrível, por exemplo, eu comentei isso no meu vídeo do canal, né? Qual o projeto do governo Lula para a Petrobras? O governo Lula foi se encontrar com os árabes que compraram a Relan, a refinaria foi vendida com 30% do valor, acertaram o investimento de 12 bilhões na Relan, a refinaria Landolfo Alves da Bahia e a privatização tá valendo, não vai ser contestada. Entendesse? Entendesse sim. Tá ligado? Isso que é o problema. Então, assim, eu torço que o Bolsonaro seja preso, um dia que ele for preso eu vou tomar cachaça do caralho. Agora sim, o legado econômico do bolsonarismo, aqueles que ficaram bilionários ou se tornaram mais bilionários ainda com o Bolsonaro e o operador de tudo isso, o Paulo Guedes e os militares esses estão desfrutando de uma larguíssima impunidade e ao que tudo indica vão continuar assim. É aqui que a gente tem que gritar e lutar por um sem amnistia com mais força ainda. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.